Leonardo Curione da Cicis e eu queria que você falasse mercado brasileiro há seis anos e meio. É tudo o que você esperava e o que você espera ainda? Olha, boa noite a todos, né? Bem-vindo no nosso evento. O mercado brasileiro de energia solar, especialmente, é um mercado que é duas, três vezes maior que aquele da Europa inteira. Então, esse é só o começo desse mercado. Vamos ter que esperar ainda mais, porque o futuro vai dar pra gente. E está expandindo pela América Latina. Estou expandindo pela América Latina total. Entramos no Brasil no 2013. A minha é uma empresa de descendência italiana. Já tem meus pais que já trabalhavam nisso lá fora. Eu trabalhei com eles até 2012. Em 2013, eu decidi tentar essa história do Brasil. Por quê? O governo incentivou o uso de energia solar no 2012. Fizeram a primeira regulamentação. Então, em 2013, entrei. Seis anos e meio, conseguimos muita coisa no Brasil. Além disso, tivemos o fôlego de começar a expansão internacional da América Latina, Colômbia, México, especialmente no México, onde colocamos toda a nossa matriz da área espanhola da América Latina. E daí, já estamos abrindo em Hong Kong, na Europa, para uma expansão completamente global, usando a força que o Brasil deu pra gente. Você acha que tem um movimento contra isso? É, que claramente acho que tem interesses de distribuidoras e de quem domina o mercado de geração para frear um pouco a possibilidade que o símbolo cidadão pode colocar, ao invés de comprar energia da rede da concessionária, autoproduzir a própria energia. Ele sabe quanto vai gastar um sistema de energia solar, sabe qual é um payback. A vida do sistema solar é de mais de 20, 30 anos. Então, é um negócio que vai fechar de verdade a conta. Não é só um custo, mas é um investimento do símbolo pessoa que quer produzir a própria energia, além de fazer o bem para o meio ambiente. Há um tempo atrás, nos Estados Unidos, foi falado que as empresas que trabalhavam com a distribuição de energia viam os consumidores que captavam a própria energia como, na vez de cliente, ser um concorrente. Você acha que isso pode vir a acontecer? O nosso mundo, o planeta, a economia global, nos últimos 10, 15 anos mudou muito, né? Vamos pensar uma Nokia que dominava o mercado da telefonia móvel e, num ano, foi zerada pela concorrência inovativa. O Uber que está fazendo a mesma coisa com o Taxi, o Airbnb com os hotéis e tudo. Então, é um movimento disruptivo desse consumidor que é a capacidade dele mesmo de autoproduzir um bem que ele usa no dia a dia, que é a energia. É claro que algumas companhias tradicionais, alguns produtores de energia distribuidora não estão vendo de bom óleo isso, porque é um consumidor a menos, um cliente a menos para eles. Vocês trabalham com a tecnologia disruptiva e trabalham também com a sustentabilidade. Vocês estão aí com um projeto de resíduos sólidos. Queria que você falasse um pouquinho disso. O nosso objetivo é aquele de promover a sustentabilidade, que não é só autoproduzir uma energia, aumentar uma eficiência energética, mas é produzir menos lixo, é fazer reciclagem. Por isso que nós fomos os primeiros a ser parceiros da PV Cycle, que já estamos pensando mais lá na frente. Quando o módulo solar não produz mais energia, tem que ser trocado. E onde vai? No lixo. Não podemos colocar no lixo. O módulo solar tem materiais muito nobres, como vidro, alumínio, e temos que dar um procedimento certo para não atrapalhar o meio ambiente. No âmbito da conscientização do cidadão, é muito importante a parte hoje de reciclagem, porque hoje tudo vai no lixo, lixões, vai queimado. Isso faz muito mau ambiente. O resíduo urbano pode ser também uma energia do futuro, como na Europa, no Japão, é tudo. Quando? Depois que você separa a parte de papel, a parte de plástico, tudo, a parte de papel inorgânico, pode ser um combustível para gasificadores, pirólise e tudo para produzir energia verde. Como é que você vê a tecnologia disruptiva dentro da ciência? Nós hoje inovamos no dia a dia, usando plataformas, startups brasileiras de tecnologia. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia. É um meio para vender mais também. É um método para fazer mais eficácia e mais eficiência nas vendas. Veículos elétricos amanhã vão ser muito importantes e vão começar a ser um grande número. E aí é o problema. De onde vamos pegar energia para abastecer os veículos elétricos? Seja hoje a energia é cara, a energia não está. Todo mundo que vai comprar um veículo elétrico pode ter a própria energia solar em casa, armazenada em baterias, para abastecer também o veículo elétrico. Esse que é o nosso futuro disruptivo. Mais disruptivo ainda, porque vão chegar os carros elétricos. E tem que mudar toda uma cultura. Absolutamente sim. Mas a cultura já está sendo mudada. A economia... O crescimento da nossa empresa, de 2013 a hoje, não encontrou uma plataforma política, econômica ideal no Brasil. Tive o impeachment da Dilma, teve a grande crise que sofreu o Brasil. Nós conseguimos triplicar cada ano a nossa expansão. Por quê? Porque a energia limpa, a energia sustentável, a futura tecnologia, vai ser independente do viés político, das decisões dos políticos. Tecnologia disruptiva é por quê? Porque tem uma pessoa que decide de ter energia solar em casa, sem se preocupar de política, sem se preocupar de incentivo, sem se preocupar de nada. A decisão é só do cidadão. Obrigada. Muito obrigado, Antelio 3. 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 Muito obrigado, Antelio 3.